Olá amigos do site da Band News FM Rio de Janeiro. Mais um dia de desequilíbrio nos principais mercados do mundo envolvendo mercado de ações, câmbio e também juros. Muitas incertezas preocupando os investidores da economia americana podendo desacelerar ao longo do ano de 2019 e 2020. Desaceleração também na China, Itália com déficit fiscal elevado e sistema financeiro frágil e muitos emergentes com problemas principalmente no que diz respeito ao nível de endividamento. Hoje foi o Brexit a saída do Reino Unido que fez preço dos ativos e assustou todos os investidores. Theresa May primeira-ministra do Reino Unido cancelou a votação que ocorreria amanhã sobre o acordo firmado com a União Europeia e seria derrotada por larga margem e a Comissão Europeia dizendo que não há o que renegociar no que diz respeito à saída do Reino Unido da União Europeia. Já a oposição trabalhista quer provocar outro plebiscito e com isso acena a possibilidade de uma moção de desconfiança para Tereza May. Por aqui a divulgação do saldo da balança comercial na primeira semana do mês de dezembro superávit de 2 bilhões de dólares acumulando no ano superávit de 53,7 bilhões de dólares. O presidente eleito Jair Bolsonaro foi diplomado no TSE por Rosa Weber, fez boas declarações com relação a governar para todos, mas permanecem as especulações com relação ao envolvimento de sua família em denúncias e alguns assessores de Bolsonaro também envolvidos. Resumo do dia, faltando ainda meia uma hora para encerramento do pregão, a Boa Vespa tinha queda de 2,26%, o Dow Jones se recuperava nesse mais para esse final de pregão e faltando ainda uma hora e meia tinha queda de 0,21% Nasdaq subindo 0,48%. Petróleo novamente o toque negativo uma queda de 2,83% barril cotado em Nova York a 51 dólares e 12 centavos. Por aqui dólar encerrando com alta de 0,69% moeda americana cotada a 3,92 reais, mas ao longo do dia chegou a estar sendo negociada a 3,94 reais. Amanhã dia de divulgação da primeira prévia do IGP-M por aqui nos Estados Unidos vamos ter a inflação medida pelos preços não atacado, mas esse é papo para a gente levar amanhã, boa noite a todos e até lá. A Band News FM está em todas as redes, não deixe de se inscrever e seguir.